O primeiro pedaço Muito bem, é O primeiro pedaço Mamãe Antônio Que foi, amor? Ficou no seu O que foi, amor? Amor, olha pra mim A mamãe também tá chorando Amor, o que foi? Você ficou emocionada? Ai, ele te ama, amiguito Pra seu irmão, filho Meu Deus, eu queria ser o melhor O primeiro pedaço de minha vida Que lindo, amor Você ficou emocionada Por mim, escolheu você Meu Deus Olha aqui Foi você Que lindo Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Obrigado.